Irá durar um momento, mas sua bondade Permanece a vida inteira, a vida inteira Se a tarde vem o pranto visitar-nos De manhã vem saudar-nos a alegria Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Escutai-me, Senhor Deus, tem de verdade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar a vós Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes